Deus cuida de mim, na sombra das Tuas asas Deus cuida de mim, eu amo a Tua casa E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim, Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asas Deus cuida de mim, eu amo a Tua casa E não ando sozinho, não estou sozinho Pois sei, Deus cuida de mim Deus cuida de mim, na sombra das Tuas asas Deus cuida de mim